Pois é, seu Zé, eu tinha certeza que Ronaldo e Romário, Ronaldinho e Romário, não teriam a menor, vamos dizer assim, dificuldade em entrosar. Porque hoje os dois já estão amadurecidos, já estão com a vida definida, já sabem que o importante para eles hoje é manter o nome que conquistaram, o futebol que tem para mostrar, agradar a torcida. Para o Romário, viu que coisa maravilhosa, torcida de pé gritando seu nome, para o Ronaldinho. E, evidentemente, essa expectativa que existia de que um não queria trabalhar para o outro, não iria trabalhar e aprender mais a bola, foi tudo desfeito. Excepcional, é a melhor dupla de ataque do mundo, seu Zé, não dá para mexer mais não, hein. É isso aí, para você uma boa tarde e até amanhã. A revista Manchete mudou até no preço, agora 3,80. Chitãozinho e Chororó, em uma história de sucesso. Sábado, depois do Jornal da Manchete. Música Apresentamos The Hades, uma coleção exclusiva, o melhor da década de 80, selecionado pela Sony para você. 49 grandes sucessos em suas versões originais. Faça já seu pedido e receba The Hades com o melhor dos anos 80. Em quatro cassetes ou três CDs com qualidade Sony Music. Ligue já para 011-1406 e peça The Hades, por apenas R$ 39,95. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do Grupo Imagem e Teleshop. Música 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 Vilas Churrascaria, a carne nobre da Zona Norte. Marginal Tietê, ao lado da ponte da Vila Guilherme. Informa a próxima atração. Música Música Edição da Tarte. Música Boa tarde, a CPI dos Títulos Públicos vai fazer uma devassa nas empresas envolvidas nas fraudes para aprender documentos. Piratas fazem estrago no mundo da informática. 75% dos programas no Brasil são falsos. Uma reportagem da TV Manchete ajuda um garoto a encontrar a mãe depois de mais de 10 anos. São Paulo faz manifestação de apoio a Rio 2004. E você vai conhecer os ganhadores do Grammy, o maior prêmio da música americana. A edição da Tarte está começando. Música Música